Foi lançado o desafio pra mulher ficar de 4 Foi lançado o desafio pra mulher ficar de 4 Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Caralho, DJ Henrique de Ferraz Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Soga buceta pra cima e pra baixo Soga buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Caralho, vai piranha, vai, vai, vai piranha E não vinha safada, hoje o Pondite engravida E não vinha safada, hoje o Pondite engravida Mandar a onda pra tirer, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Joga buceta por cima de mim, filha da puta com o Pond e atravessa Toma pica, toma pica, perereca Foi lançado o desafio pra mulher ficar de quarto Foi lançado o desafio pra mulher ficar de quarto Com baseado de vento na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo, caralho DJ Henrique de Ferraz Com baseado de vento na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Aralho, vai piranha, vai, vai, vai piranha E na via safada, hoje o ponte de gravida E novinha safada, hoje o bonde te engravida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Joga a buceta por cima de mim, filha da puta com bonde atravessa Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica perereca